Música Os deputados Décio e Ana Paula Lima visitaram o Maicé na manhã desta quinta-feira dia 7 acompanhados do empresário Júlio Tedesco e de membros do Conselho Consultivo do Hospital O deputado federal Décio Lima, que já destinou verbas para a compra de equipamentos para o Maicé anunciou a liberação de um milhão de reais para custeio do hospital Os recursos vão servir para auxiliar no pagamento de contas atrasadas e para sanar o déficit mensal de aproximadamente 300 mil Eu estou aqui já trazendo uma emenda parlamentar na hora de um milhão de reais e também para que a gente possa pavimentar um conjunto de ações no decorrer deste ano a fim de que o meu trabalho lá em Brasília trazer um volume maior de dinheiro, sobretudo para equipamentos para o Hospital Maicé O presidente do Conselho Consultivo, Leonir Tesser, ressaltou que os pagamentos do SUS ao hospital não suprem nem o custo dos atendimentos Então para dar uma ideia generalizada, se tiver um milhão de reais de despesa com atendimento do SUS, faltam 320 mil reais para o hospital E é importante porque isso vem ajudar a fechar esse déficit, esse buraco E o Hospital Maicé, em toda a nossa região, ele tem um atendimento hoje superior a 83% dos atendimentos do Maicé e atendimento do SUS Então é um anúncio importante e isso mostra também o nível de comprometimento do deputado Décio com toda a saúde de caçador, com a população de caçador Para a deputada estadual Ana Paula Lima, o mais importante é a união demonstrada em prol de um grande projeto É uma obra grandiosa, é um desafio grande e imenso, mas eu tenho certeza que com a união da sociedade civil e do poder público Nós podemos trazer para este hospital aqui em Caçador, obras de referência para atender não só o município de Caçador, como falei, mas também a região O prefeito Beto Comaceto, idealizador do Conselho Consultivo do Maicé, destacou que o ano de 2016 já inicia com boas notícias Fruto do trabalho que está sendo realizado junto ao hospital Cada vez mais agradecido e como eu disse aqui na minha fala, o que eu tinha que fazer era provocar realmente essa atitude, essas ações E o que eu fico mais empolgado, tenho dito também nas minhas falas, é que a comunidade de caçador, empresários, entidades Estão participando ativamente da administração pública e sendo responsáveis juntos pelos destinos de todas as ações do nosso município Acompanhando o deputado Décio Lima, o empresário Júlio Tedesco salientou o empenho da atual administração do Maicé E acho que, como eu falei, o hospital é tudo, então uma cidade que não tem hospital não tem como dar saúde à sua população Então eu acho que essa iniciativa é uma iniciativa de uma maniquitude muito fantástica, então está todo mundo de parabéns Henrique Basso, presidente da SIC, pediu apoio e compreensão da comunidade com o trabalho voluntário que vem sendo realizado no Maicé Então a gente até tem a oportunidade de pedir à população que tenha ainda um pouco mais de paciência Que por favor, acreditem, saibam que vai mudar completamente o hospital Maicé Mas ainda temos uma fase que tem que ser passada e que nós contamos com o apoio da população Sabemos que ela vai ser retribuída um trabalho muito melhor